Foto. Em um campo, Mariana agachada com o joelho e mão esquerda na grama. Entrevista em uma quadra. Voz interpreta. Meu nome é Mariana Gomes Silva. E este é o meu sinal. Sinal. Mexe da cabeça ao ombro. Indicador médio e anelar com as unhas para baixo. Eu sou surda e também sou atleta de futsal feminino. Eu pertenço à Surge. O que é a Surge? É uma associação de surdos do estado do Rio de Janeiro. Também faço um trabalho na Federação Desportiva dos Surdos do estado do Rio de Janeiro. Um trabalho de fomentar atividades físicas relacionadas a mulheres. Então, eu desde pequena, com três anos de idade mais ou menos, eu tinha um vício muito grande de jogar futebol. Meu pai via e achava aquilo muito interessante. Então ele me estimulou para que eu me acostumasse a jogar futebol, mesmo em contato com ouvintes. E daí cresceu esse amor que eu não sei explicar. Eu jogo há mais ou menos cinco anos na Surge. Eu consegui muitas boas oportunidades por conta do futsal através da Surge. Por exemplo, consegui vencer campeonatos e ganhar muitos prêmios. Isso também me ajudou a dar visibilidade para os surdos, porque muitos ouvintes não conheciam os nossos esportes. Foto. Em campo, Mariana em pé de blusa verde sorrir, com o polegar esquerdo para cima e credencial pendurada no pescoço. Eu já participei de diferentes campeonatos e ganhamos muitos prêmios. Por exemplo, a Copa Brasileira de Associações Próprias de Surdos. Eu fui campeã duas vezes pela Surge. Foto. Mariana de blusa azul e branca da Surge e um troféu na mão direita. Para mim, ganhar esses prêmios me dá muita emoção, porque o meu objetivo ao vencer essas medalhas e fazer essas conquistas é mostrar que a gente também tem esportes, porque muitos surdos jogam e são bons atletas, mas as pessoas não sabem. Então, para mostrar para os ouvintes, para que eles possam também admirar os surdos. Como que os surdos participam desses esportes? Como que eles se sentem ao participar dos esportes? Para mim, ganhar esses prêmios significa muita emoção, porque o objetivo a conseguir essas medalhas e prêmios é mostrar como a comunidade surda é forte, porque muitos ouvintes não sabem. Eles não sabem dos nossos movimentos relacionados ao esporte. Eles pensam que os surdos são incapazes, que eles não conseguem. Mas a gente pode mostrar através do esporte a nossa potencialidade, que o surdo é capaz. Foto. Em campo, Mariana com uniforme da Seleção Brasileira. Blusa amarela, short azul, meia e chinelo, com as mãos no emblema da camisa. A minha vida mudou depois que eu comecei a praticar o futsal. Eu me sinto muito bem em relação à minha autoestima e também a compartilhar informações com outras pessoas. O contato com outros surdos, que eu não tinha quando eu jogava com ouvintes, a interação me fez crescer e desenvolver melhor como atleta. A minha interação com o meu time é muito boa. Por exemplo, na SUG, a interação e na federação também, todos eles sabem libras. E por isso a comunicação é mais efetiva. O professor também sabe libras. E isso é ótimo, porque ele nos ensina e a gente aprende as coisas de forma mais clara. As técnicas relacionadas ao jogo, a gente aprende tudo mais claro por ser direto em libras. Os meus treinos de futsal acontecem semanalmente. Sexta, sábado e aos domingos. Eu aprendo práticas relacionadas ao jogo. Foto, no campo, Mariana com uniforme da Seleção Brasileira. Nas mãos, a bandeira do Brasil aberta. Além de ser atleta de futsal, eu também trabalho na Federação de Desportos dos Surdos, do estado do Rio de Janeiro. O meu foco é fomentar os esportes entre as mulheres. A federação é muito importante, porque ela já existe há 15 anos. E muitos ouvintes desconhecem. Então, por isso, o meu trabalho é fazer essa divulgação. Porque, assim como tem para cegos, para cadeirantes, as pessoas, às vezes, não dão essa mesma visibilidade para os surdos, para a nossa Federação de Desportos Surdos. Então, por isso, é importante que eu faça essa divulgação, que eu fomente as ações praticadas ali, para que haja uma visibilidade dentro do Rio de Janeiro. É muito importante. Na Federação, existem diferentes modalidades. Existe o futsal, existe o futebol de campo, existe também o vôlei. E a gente também consegue fazer o futebol de areia. A gente consegue fazer em vários lugares. E a gente consegue divulgar isso, desenvolver atividades que possam ser divulgadas para mostrar como que age a nossa Federação. Eu trabalho fazendo a promoção dessas atividades que acontecem na Federação, por meio das redes sociais. Sempre faço contato com amigos que possam me ajudar a divulgar. Eu diria para outras pessoas surdas que queiram fazer atividades físicas, que elas talvez possam descobrir algum dom, alguma habilidade relacionada ao esporte. Ao vôlei, ao futsal, ao tênis. Talvez elas não saibam, mas é importante fomentar para que elas possam aprender. Foto. Em campo, Mariana com o braço direito flexionado e mão na direção da têmpora em sinal de continência.